Alô, malta! Sejam muito bem-vindas para mais um Inspira-te nos meus looks da semana. Hoje, segunda-feira, eu decidi vestir assim alguma coisa mais confortável porque eu me vou ter aulas online, não vou sair de casa. E mesmo que saísse, provavelmente para ir ao supermocado ou para ir assim a um sítio assim mais discreto, quer dizer, o supermocado não é discreto. Ou mesmo para os domingos que estamos tipo Lazy Sunday, estão a perceber, eu provavelmente vestiria este outfit. Este t-shirt é da Stradivarius, Born to Make History. Claro que o meu fiozinho dá aqui um cenário muito giro aqui ao outfit, então decidi colocá-lo para vos mostrar que nós podemos estar em casa, mas também com estilo, não é verdade? Coloquei aqui, vesti o meu casaco, também é da Stradivarius, mas este é do ano passado, mas acho que também há disponível ainda. E estas calças da Stradivarius que comprei recentemente, custaram-me cerca de 12€, eu acho que foi um grande achado, comprei e acho que adoro-as mesmo porque é uma calça super versátil, tanto dá para o clássico, portanto que eu já criei reels no meu Instagram e percebi que dá para fazer tanto um outfit mais clássico como um outfit mais casual para o dia-a-dia, tal como estou hoje. Coloquei as minhas L-Star aqui porque acho que ficam super bem, dão assim um look muito mais moderno e desportivo e simpático, assim mais criativo e ao mesmo tempo mais jovem. E portanto este é o outfit da pessoa, coloquei a camisa, a t-shirt para dentro porque eu gosto muito e tentei prender aqui um bocadinho ligeiramente à frente, só para ficar assim mais... montar-se mais a nossa barriguita, estão a perceber? E portanto este foi o outfit, estou super confortável, super quente e boa para estar em casa porque hoje é um dia chuvoso lá fora e portanto eu acho que vale bem a pena vestirmos assim este outfit assim mais comfy para rainy days, não é verdade? E portanto este foi o outfit de hoje, espero muito que tenham gostado, foi um look bem de chile para estarmos em casa. Sem grande coisa para fazer, claro que eu vou calçar os meus chinelos, só calça-me mais L-Star para vos mostrar que este look também dá para nós sairmos e sairmos à rua com ele e tornar o look assim mais giro e diferente. Portanto eu acho que fica super bem assim a conjugação. Eu acho que também fica super bem com estas calças. Um blazer, gostei imenso da conjugação que fiz e provavelmente também irei usar muitas vezes o blazer assim com uma calça de faturano porque está super na moda, o desportivo assim com o clássico e fica super fantástico os acessórios certos na minha opinião. Hoje foi isto, amanhã provavelmente será outro outfit assim de giros, espero muito que tenham gostado do outfit de segunda-feira e bora lá passar para o outfit de terça-feira. Buenos dias malta, são cerca das 10 da manhã, são 4 para as 10 da manhã, hoje vou ter elas online, vou para Lisboa mas antes disso vou ao Colombo porque tenho umas coisinhas para trocar e portanto uma pessoa vai assim vestida. Está a chover mas eu vou de sapatinhos e cagar o pinhal, não sei se estão bem a perceber a situação. Mas pronto, vamos ignorar isso porque eu não encontrei sapatos que ficassem bem aqui e portanto hoje vamos assim, se for eu para ser mulher não é? Portanto tenho aqui o meu casaco, muito giro, é a primeira vez que estou a usar-o na realidade, eu nunca cheguei a sair com ele de casa e já o tenho desde setembro quando fui ao Algarve, nas feiras do Algarve. Portanto eu tenho este casaco que é muito giro que é da H&M, que também fiz um haul com ele, é muito giro. Tenho a minha camisola preta de gola alta só que é muito gola alta então eu tenho que adorar porque de facto eu não gosto muito de... Ela já acho que ela me sufoca um bocadinho, mas pronto. Então dobrei-a, que é para não dar aquela hora até aqui porque não curto muito, não gosto muito de ver, acho que não fica muito elegante. Coloquei é da Zara também, já tem muitos aninhos mas agora a vossa também encontrou-o disponível a 19,90 se não me engano. Tenho aqui este fio também da Mango, que vocês já viram na semana passada, nos looks da semana. O que é novo é novo, malta. Portanto, também tenho o meu cinto da Mango, que também já fartaram-se de ver. Tenho as minhas calças da Stradivarius, que estão muito giras. E tenho os meus sapatinhos da Tommy também. E pronto, este é o Kitsch do dia. Tentei dar assim um ar mais clássico porque acho que a ocasião precisa. Estou gozando, não. Não, mas hoje apeteceu vestir algo assim mais clássico, mais girly. E a levar as All Star pretas, mas de facto corta aqui muito o estilo e não gosto muito de ver. Fica demasiado, sei lá, acho que fica demasiado vulgar porque estou com blazer e com estas calças aqui, com estas ripinhas. E como são assim mais curtinhas, gosto muito mais de ver os sapatinhos do que propriamente as All Star pretas. Portanto, vamos assim. Gostei imenso do resultado. Acho que está super simples. Vocês como podem ver, estou vestida de All Black e depois tenho aqui um blazer capricho no blazer. Porque o blazer, como tem muito padrão, não precisamos de um outfit muito exagerado. Por isso, o truque dos blazers também é este, claramente, que é usarmos um blazer assim mais elaborado. E assim permite-nos usar outfits mais simples, estão a perceber? É assim que caprichamos no casaco e na mala, por exemplo. Neste caso, vou levar a minha mala grande da Michael Kors, camel. Neste caso, vou levar esta mala, a minha big one, porque de facto eu preciso de uma para levar o computador. E fica aqui muito bem no outfit. Tem tudo a ver com o estilo assim mais clássico. E pronto, e é isto, malta. O casaco que estão a ver aqui é um casaco que não fica muito bem no outfit, mas como está a chover e eu não tenho chapéu de chuva, eu vou colocá-lo na mesma para não molhar a roupa. E pronto, maltinhas, espero muito que tenham gostado do outfit de terça-feira e bora lá começar este dia. Alô, malta, sejam bem-vindos para quarta-feira, para um outfitzinho de quarta-feira. Bem básico, hoje decidi colocar as minhas jeans, que são assim largueironas, o meu cinto da Zara e a minha camisa que já tenho para aí há dois anos, da Stradivarius. Eu gosto muito deste look assim jeans com jeans, estão a ver? Digamos assim, tipo ganga com ganga. Eu gosto imenso, acho que dá assim um ar assim muito diferente, mais antigo. O meu relógio da Michael Kors também, que saiu hoje de casa, para variar, que é sempre o mesmo que eu levo basicamente. Eu adoro esta camisa, acho que ela é muito gira, tem assim umas pérolasitas que dá assim um ar muito subtil, não é só aquela camisa ganga básica, tem assim um ar assim mais diferente. Coloquei também acessórios dourados e fios dourados, porquê? Porque acho que o dourado se alienta muito na ganga e torna logo assim um look muito mais clássico, mais giro, mais diferente e ajuda-vos muito a construir um outfit simples, que é ganga com ganga, num outfit assim com mais clássico. Vocês olham e dizem assim, não, está bem, eu gosto. Coloquei aqui as minhas botas, que eu acho que foi uma ideia muito gira, porque elas como são bicudas logo assim, outro ar e portanto vou mostrar-vos agora o casaco que eu levei, que também fica super bem, que dá logo outro estilo, outro outfit e também o cascol, o cascol que eu comprei. Basicamente, este foi o casaco que eu levei, é um casaco muito giro, acho que já vos falei dele, não sei bem. Este casaco é um da Zara que eu comprei e na altura tinha botões prateados, eu coloquei estes botões muito gires, que têm assim um género de uma coroa, não sei se conseguem perceber. Eu comprei os botões, levei à costureira, apertei o casaco, cortei também as mangas, estavam enormes, apertei ligeiramente, porque ele é de facto é muito largo, como vocês podem ver, é um estilo assim muito mais largo e há certos outfits que eu não gosto muito de ver, adoro a cor do casaco, adoro o corte dele, adoro o facto de ele ser um género de blazer em fazenda, acho que este género sinceramente gosto mais dele do que no ano passado, porque no ano passado quando o comprei, comprei pela cor e pelo facto de parecer blazer, mas depois quando cheguei a casa, porque ele realmente é um M, e ele está muito bom nos ombros, ou seja, ele é um casaco que é ao mesmo nível, só que o estilo dele é mesmo oversize. Eu adoro o casaco, mas tinha pormenores que eu achava que podia alterar, por exemplo, os botões dourados ficam muito mais gires do que os botões isentos, porque o dourado se alinta muito mais num tom assim creme do que propriamente o cinzento, estão a perceber? Então, de facto os botões eu quis mudar, quis tornar o casaco assim mais à minha medida, mais à minha cara. Portanto, eu gosto imenso dele, acho que ele é muito giro, de facto faltava aquele pronor dozinho dourado que eu já selecionei, também as mangas também cortei-as porque estavam demasiado compridas e também coloquei os botões tal como eu vos mostrei. Outro truque que eu vou vos dar, estes casacos mais largos, como vocês podem ver, há pessoas que não gostam tanto, há outras que gostam, etc, não interessa. Portanto, o que vocês podem fazer é colocar um cascol, malta. Eu pensei logo que, este ano eu pensei, eu não sei se eu já tinha pensado que eu tinha que comprar um cascol, e este ano eu fui à Primark e este cascol custou apenas 8€, e digo-vos que ele não parece Primark, ele parece até da Zara, digo-vos já. Os da Zara custam 20 e tal euros, e de facto a Primark, estes achados na Primark e estes acessórios fazem muita falta no nosso armário, e se vocês quiserem comprar acessórios, compram acessórios baratíssimos na Primark, e para o efeito, para o dia a dia, dá perfeitamente, e para o ano nós vamos criar outros acessórios e outras coisas diferentes, já não vamos usar aquelas que comprámos na Zara, caríssimas. Portanto, eu acessórios show-pologista de comprar roupa, gosto de comprar na Zara, admito, sou, muito Zara. Não gosto de comprar tanto na Primark, aliás, eu comprei umas calças de fato de treino na Primark, malta, porque as calças de fato de treino custam-me dar de 7€, 12€, e eu comprei umas calças de fato de treino na Primark, para além deste cascol, de 6€, na parte do homem. Tipo, eu não quero saber se é parte do homem, são calças de fato de treino pretas, iguais às minhas cremes, só que são do homem, mas vestem igual, têm mesmo tamanho, estão a perceber? Eu acho que há pequenas coisas na Primark que podemos comprar e tornar os nossos looks mais bonitos, acessórios, têm acessórios muito giros. Este cascol custou cerca de 8€, foi baratíssimo. Eu gosto imenso dele, é a mesma cor do casaco, eu queria comprar mesmo um cascol que combinasse com este casaco. Disfarça muito que o casaco é grande, ajuda-nos a ter aquela percepção que só vão olhar para o cascol, estão a perceber? Para o casaco não o vão olhar tanto, vai ser aquela coisa. O primeiro impacto que vão ver é o casaco, a cor do casaco, e o cascol, pelo que por vezes há aqueles outfits que nós queremos dar a entender que é isso mesmo que queremos que as pessoas foquem, estão a perceber? Em pequenos pormenores. Eu gostei imenso, levei a minha mala cá a mel e acho que estou toda a fazer um panda muito giro, ganga com ganga e depois, assim, parece clássico, quando abrimos o casaco e estamos de ganga com ganga, acho que fica um estilo muito giro e diferente. Portanto, maltinha, este foi o outfit do dia de quarta-feira, espero muito que tenham gostado e tenham-vos dado as dicasinhas dos acessórios. Que Primark é Primark, podem muito bem correr à Primark comprar este cascol porque ele é muito giro e vai bombar muito esta cor neste outono, que vocês já devem ter notado, o creme vai bombar muitíssimo, por isso invistam em roupa creme, em casaques cremes, porque acho que vale muito, muito a pena. Portanto, agora vamos passar ao outfit de quinta-feira. Olá, maltinha, bem-vindos a quinta-feira, aqui estamos com o novo outfit do dia. Esta camisela que já viram na semana passada, que é da Zara, é muito gira, também há em preto e este em creme, ou em branco, se não me engano, por isso vocês gostaram de ser mais do género de preto. Está lá, a vossa espera. Tenho aqui o meu fio da H&M, porque como é novo, eu irei usar, abusar. Já sabem, o que é novo eu uso sempre. Tenho as minhas calças da Zara, que já vos mostrei também. Já coloquei o modelo até no Instagram, porque tive muitas perguntas sobre ela, porque recebi muitas perguntas de meninas derivadas ao meu Reels, que eu fiz no Instagram, derivadas ao vídeo dos looks também que eu coloquei na semana passada. Portanto, o meu cinto da manga também, que eu vi na semana passada, basicamente eu estou vestida de igual forma, de um outfit parecidíssimo. O que eu fiz foi trocar de calças, porque basicamente já repeti este outfit, mas com umas calças diferentes. Já repeti o meu chupatinho, o meu cinto, os acessórios, como vocês já sabem. Portanto, vocês podem utilizar, usar o meu outfit, e parecer que é um outfit diferente, mas simplesmente colocar umas calças diferentes, colocar uma camisola diferente. E de facto, eu coloquei as calças de ganga diferentes. Estas calças, quando eu as comprei, eu adorava-as, gosto muito delas, mas acho que agora estão a alargar muito. A ganga tem tendência a alargar. Eu, de facto, visto um 38. E elas ficavam muito bem até, eu adorava, ficavam super justinhas, e agora já está super largo. E não, malta, não emagreci. Simplesmente elas alargaram imenso. Eu continuo a gostar delas, mas não gosto quando elas, tipo, fazem isto. Parece que estão num saco de batatas, estão a perceber? Fica um bocadinho estranho. Mas pronto, este outfit de quinta-feira, por acaso, eu gostei. Gosto imenso deste outfit. Aliás, eu adoro esta camisa, e então vou usar, usar e pronto. Usar mil vezes esta camisola. Esta camisa até ao sentir que, pronto, que já não é nova, estão a perceber? Enquanto sentir que é nova, vou usar imensas vezes. Lá está, eu usei o meu truque, que foi três botões e colocar assim a camisa mais para trás, porque eu acho que fica super giro e dá assim, salienta muito mais a parte do pescoço e aqui do peito. E não precisamos ter um peito grande para salientar e ficar bonito no nosso corpo, estão a perceber? Portanto, foi esse o truque que eu fiz, como sempre. Coloquei aqui a parte do cinto da camisa para dentro, que também é uma coisa assim que eu gosto imenso de fazer. Acho que dá logo outro estilo. Outro que eu utilizei também foi o facto de ter colocado, dobrado o cinto, que eu, por vezes, ou dobro esta parte para dentro ou então coloco assim para disfarçar mais o cinto, porque de facto o cinto era enorme e então eu não gostava muito de ver. Este foi o outfit de quinta-feira, espero muito que tenham gostado. Mais do mesmo. Também levei o meu blazer, porque pronto, este estilo assim mais clássico levei o meu blazer. E pronto, malta, espero que tenham muito gostado do outfit de quinta-feira e vamos passar ao outfit de sexta-feira. Yeah, bora lá. Sexta-feira, que sejas muito bem-vinda a malta. Sexta-feira é aquele dia que nós todos gostamos, porque é o último dia da semana, o último dia de faculdade, o último dia de trabalho. Quer dizer, para quem tem fim de semana não é para quem não tem. Não há fim de semana, não há essa necessidade de sentir o que é que é sexta-feira. Mas para nós, para mim, portanto, que sou quem ainda ande na faculdade, é sexta-feira, é dia de felicidade, porque é o último dia da semana, trabalho, digamos assim, portanto, para a parte de cima, nós temos esta camisa super gira que eu adoro, amo, vener, que é da Zara do ano passado. Ela tem as supermenores aqui com estas florzinhas super giras. Eu adoro, adoro simplesmente, ela é muito gira, é super versátil. Eu a utilizo com o meu truque de pôr-la para trás, vocês já sabem, quem me conhece, quem vê meus vídeos também, já ensinei este truque. Aliás, no look da semana, da semana passada, eu ensinei este truque de colocar a camisa para trás de maneira, de forma a que se alienta a parte do pescoço e daqui desta zona, assim, do peito, visto que nós temos pouco peito, para quem tem pouco peito, este truque resulta, para quem não tem e tem os ombros mais pequenos, claramente, que os ombros mais pequenos vai dificultar um bocadinho na abertura da camisa, mas pronto, cada um arranja o seu jeito, a forma ideal para utilizar a roupa. Portanto, também tenho o meu cinto da manga, vocês já sabem, hoje não coloquei o meu fio da H&M, mas coloquei o meu fio da Swarovski, que eu gosto muito dele, comprei-o neste verão, estava numa promoção fantástica, ele é 85 e estava a 49, qualquer coisa assim, eu o aproveitei logo, porque ele é mesmo muito giro. Eu no ano passado ofereci um parecido à minha amiga Adriana, quando ela fez anos, e portanto, eu este ano pensei, não, este ano eu tenho que comprar um para mim, porque eu preciso, claro. As minhas calças da Zara, do ano passado, skinny jeans, apesar que eu já não me identifico tanto com estas calças, já não gosto tanto de ver estas calças assim, mais apertadas ali, no turno zelo, porque de facto, delas não se torna o sapato tão bonito, tão a perceber, então tipo, eu não gosto de ver de todo, eu já, eu usei as hoje, mas de facto, é raro usá-las agora, porque tenho outras calças mais largas, e aprendi a utilizar calças mais largas, e não gosto mesmo de ver este tipo de calças, em mim, provavelmente poderei gostar no futuro, mas neste momento, não me identifico muito com elas, porque acho que elas apertam demasiado ali no turno zelo, apertam demasiado aqui, depois acho que não fica bem com todo o tipo de sapatilhas, ou de sapatos, porque é uma calça que é muito apertada, e dificulta-me imenso encontrar um sapato que eu gosto de ver aqui, por acaso gosto de ver as All Star, as minhas sapatilhas da Uterk, eu não gosto de ver nestas calças, porque eu tenho esta parte apertada, e depois tenho um sapatão, as Uterk são tipo umas Balenciaga, são desse género, assim, sapatilha mesmo, sapatão, e portanto, eu não gosto de ver, porque não fica assim muito, esteticamente bonito, estão a perceber? portanto, eu prefiro usar estas calças com ou botas que são mais ajustadas à perna, ou All Star assim, de bota, tem que ser assim com umas botas que se ajustem mais à perna, e não propriamente uma bota que seja mais largueirona, ou seja mais, ou um sapato mais pesadão, estão a perceber? Não gosto muito de ver com este tipo de calças, mas é pessoal, malta, tipo, eu gosto de ver outras pessoas de certos estilos, mas a mim, de facto, neste momento da minha vida, neste momento, nesta fase, pode chegar a janeiro e eu adoro estas calças, mas de momento, estas calças, não são aquele tipo de calças que eu desejo para o meu dia-a-dia. Levei este casaco, muito giro, que é também da Zara, vocês já conhecem o casaco normal que existe na Zara, que fica muito bem, ele é muito giro, é versátil, combina com vários estilos, com clássicos, com estilos assim, mais jeans and shirts, estão a ver? Combina com vários estilos de roupa e vocês têm sempre um casaco super versátil, para qualquer ocasião, para sair à noite, para uma situação mais formal, porque vocês podem colocar muito bem um vestido e com este casaco fica muito giro, também é só para a rua, estão percebendo que eu estou a chegar? Este casaco é muito versátil e eu acho que ele fica muito bem com muita coisa e é um casaco que nós devemos ter no nosso armário, é um casaco deste assim, acho que fica super bem, dá assim um ar mais damn girl, estão a ver? Porque dá-nos estilo e basta vestir este casaco e uma t-shirt ou uma camisela simples que dá logo estilo ao look, lá está, são pequenas coisas que nos fazem sentir mais poderosas e mais power girl e mais estilosas e nós já somos, não é? Mas só precisamos de salientar e ser nós! Portanto, este casaco é um bom investimento para vocês investirem também e ele foi apenas 40 euros na altura, acho que foi, 39,90 para aí. Ele é barato, não é barato, mas pronto, é barato, pouco existe porque é um casaco que é bonito, é giro, ele não é compridão, ele é crop, estão a ver, é assim mais curtinho, por isso eu gosto imenso dele, acho que ele fica super bem. Eu 100% que voltaria a comprar-se porque eu de facto, o meu antigo já não dava nada, porque eu estava muito velho e portanto, eu tinha mesmo que investir num novo e eu acho que isto às vezes até no inverno com um casco-col apenas e conseguimos criar vários estilos com ele. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um inspirante nos meus looks da semana, espero muito tenham gostado desta semana, das dicas que eu dei, das coisas que eu sugeri que vocês comprassem, que eu acho que são necessários num armário, espero muito tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto que é muito importante para a continuação do canal, assim, ativamente e também é uma forma de me motivar a mim mesma para continuar a produzir-vos conteúdo e malta, vemos no próximo vídeo. Bye!